Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Jurassic World e finalmente voltei a gravar vídeos, né? Os vídeos que vocês estavam assistindo aí no canal eram vídeos que eu já tinha gravado, já fazia um tempinho, né? E aí que eu nem postei vídeo todo dia porque o meu computador, pessoal, deu problema, cara. Meu computador parou de funcionar e aí eu dependo do computador pra conseguir colocar os vídeos no canal, enviar pro YouTube, fazer capa, editar e fazer tudo isso aí. E aí que demorou pra peça que quebrou chegar e aí deu maior problema e por isso o canal ficou parado, tá? Então ficou sem vídeo aí esses dias porque o computador do Raposa Verde estava ruim. Mas estamos de volta e hoje a gente vai fazer um dinossauro, modificar um dinossauro, só que dessa vez não vai ser dinossauro de ninguém, tá? Vai ser um dinossauro bem diferente que a gente vai criar bem doidão aqui. Ainda não sei que dinossauro vai ser, mas vai ser uma modificação de dinossauro aqui no Parque dos Dinossauros, né? Porque ia ser parque do quê? Parque dos Gorilas? Claro que não, né? Se é parque dos dinossauros, é parque do dinossauro. Vamos lá. Agora a gente vai aqui entrar na sala dos cientistas e escolher um dinossauro pra gente fazer. Eu tava pensando, como a gente já fez o dinossauro de fogo, eu tava pensando a gente fazer o dinossauro do gelo, hein? Pelo menos tentar fazer o dinossauro do gelo. Será que a gente vai conseguir fazer o dinossauro do gelo? Então vamos tentar, ó. Temos aqui como candidatos para o dinossauro do gelo o Tiranossauro Rex, temos também o Triceratopas, temos também o Espinossauro, o Anquilosauro, Brachiosauro, Compsognato, o Dilophossauro, o Mosasauro e tem vários outros dinossauro. Se eu for falar o nome de todos, vai demorar. Ó, pro dinossauro de gelo, eu acho que, ó, ou combina o Mosasauro, só que ele seria mais um dinossauro aquático do que gelo, né? Ou também a gente pode fazer um dinossauro que eu nunca usei na criação de dinossauros, o Espinossauro. Eu nunca usei ele pra fazer nenhum dinossauro. Então a gente pode usar, e vamos usar ele aqui pra ver se fica legal, um dinossauro de gelo no Espinossauro, né? Que dá medo, cara. Que esse dinossauro aqui, ó, tem a cara de bravo. Se você olhar pra ele, ele te, né? Ele te devora. Ele te devora. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Dessa vez, como não é um dinossauro tema de nenhum super-herói ou personagem conhecido, a gente pode usar qualquer cabeça que a gente queira aqui. Então a cabeça que fique legal num dinossauro de gelo, tá? Vamos tentar fazer ele de gelo. Deixa eu ver. Tem a cabeça do Dilophosaurus, que dá essa barbatana na cabeça do Espinossauro. Tem a cabeça do próprio Espinossauro. Tem a cabeça esquelética, que não vai ficar legal. Tem a cabeça do Indominus, que quase não muda nada, só cria uns espinhozinhos ali. Tem a cabeça do Tiranossauro, que eu não gostei. A cabeça do... Não, a melhor cabeça que tem aqui, pessoal, na minha opinião, é a cabeça do Dilophosaurus. Vai parecer mais... Combinar mais com o dinossauro de gelo. Ok. Agora, na parte do Corpichu desse dinossauro esbélptico, né? Esse dinossauro aí que... Ele faz muito exercício físico, cara. Por isso que ele tá forte desse jeito, ó. Tá vendo? Você quer ficar forte igual esse dinossauro, então come muito. Faz muito exercício físico, tá? Temos aqui o corpo do Ankylo, que cria aquela casquinha ali na... Nas costas dele. Temos aí o corpo do Espinossauro, que tem essa escama gigantesca nas costas. Temos o corpo esquelético, que a gente não vai usar. E temos o corpo do Estegossauro, que eu acho que vai ser esse aqui. Porque vai parecer... Sabe o que vai parecer aquilo ali? Nas costas dele vai parecer cristais de gelo. Então a gente vai deixar esse aí pra simbolizar aí uns cristais de gelo nas costas do dinossauro. E agora na parte do rabo, a gente tem aqui, ó. O rabo do Ankylosauro, que dá... Criou umas bolinhas no rabo dele. Também uns espinhos ali doidos. Temos aí o rabo do Dimorfodonte, que não ficou legal. O rabo do Espinossauro, o próprio rabo do Espino. O rabo Escolético e o rabo do Estego. Ahn... Deixa eu ver. O corpo eu coloquei o corpo de quem? Acho que foi do Estego, né? Então, beleza. Então, pra combinar aqui, a gente vai colocar o rabo também do Estegossauro. Beleza? Você vê que o rabo do Estego... Aquele negocinho ali... Não, tudo bem. A gente vai colocar o rabo do Estego. É porque ele tem esses espinhos aí. Não vai ficar muito legal com o dinossauro de gelo. Mas ele também tem que manter o seu padrão de dinossauro, né? Então a gente mantém esses espinhos pra ficar aí o seu padrão de dinossauro. A cor principal aqui... A cor principal, pessoal. Vai ter que ser uma cor brilhante, tá? A gente vai ter que testar essas cores brilhantes aqui, ó. Tem essa aqui, a prata, né? Olha só. O dinossauro de gelo vai ficar bom com essa aqui ou com essa aqui. Vamos testar primeiro com essa aqui, ó. Ok. Vai ficar mais pra um dinossauro de prata do que de gelo, né? Tá. Então, ó. Pra dar uma escurecida na cor, por baixo dessa cor prata, a gente tem que colocar uma cor forte, né? Olha só. Porque se você colocar rosa, ele fica rosa. Entendeu? Não, se bem que aqui tá mudando a mancha do dinossauro. Calma aí, calma aí. Calma aí, gente. A mancha do dinossauro... Deixa eu ver. Um branquinho vai ficar como? Uma cor branca. É, ficou legal, cara. Ficou legal. Ficou bom. Vou colocar o azulzinho. Se bem que o azul quase não dá pra ver, hein? Não, deixa no branco. Deixa no branco e vamos ver o que vai mudar com a terceira cor. Cadê? Ah, terceira cor é as manchas. É as manchas, mas não são as principais manchas dele. Ok. Certo. Vou colocar, então, ele todo azul. Vou colocar azul nessa cor e azul nessa cor. E aqui na primeira cor vamos tentar essa outra aqui. Ih, não. Essa aqui, na verdade, é uma cor mesmo, né? Ela não é uma cor brilhosa igual as outras. Tem esse outro prato aqui, mas é bem escuro, então não vai ficar legal. Então esse aqui vai combinar mais com o nosso dinossauro de gelo, né? Deixa eu só alterar as manchas pra gente ver se dá alguma diferenciada aí. Ó, tem manchas de bolinha que não mudou nada. Na verdade, nenhuma delas tá mudando. Olha só. Ih, nenhuma tá mudando nada aí, pessoal. Ah, então vai ser isso aí. Vai ser isso aí, ó. Mas ele tá meio parecendo de gelo, vai. Tá parecendo metal, mas também parece gelo. Ok, então esse aí vai ser o nosso espinossauro de gelo, beleza? E além dele, vamos fazer mais um outro dinossauro doidão aí, né? Vamos fazer mais alguma coisa muito doida. Deixa eu ver quem eu vou fazer bem loucaço aqui pra ficar um dinossauro muito doido, cara. Outro que eu nunca usei também pra fazer montagem aqui de dinossauros é o Baryonyx. Vamos usar o Baryonyx pra fazer algum dinossauro bem doidão aqui, ó. Tá, como a gente quer fazer um dinossauro muito doido, né? Algo bem loucaço. Vamos colocar aqui... Ah, vamos colocar a cara do Raptor, né? Porque tem essas manchas aí, vai ser legal pra pintar ele. Vamos colocar... Deixa eu ver. Esse corpo do Anquilo... Talvez... Corpo do próprio Baryonyx. Não o esquelético e o do Estego. Não, eu acho que vou deixar aqui o do Anquilo. E aqui na parte do rabo, deixa eu ver. Temos aqui o rabo do Anquilo. Rabo do Baryonyx. O rabo do Dimorfodonte. O esquelético. E esse aqui. Vou deixar o do Dimorfodonte. Gostei mais dele. Beleza. Agora vamos para as cores. A cor agora principal, que vai ser um dinossauro muito doido. Eu nem sei o que vai significar esse dinossauro. Só sei que ele vai ser muito doido, cara. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui a cor... Deixa eu ver. Um roxo, um amarelo. Um amarelo fica bom, hein. Parece ser um... Sei lá. Não sei. Um dinossauro do Camaro. Não, eu estou brincando. Deixa eu ver. Eu quero fazer um dinossauro bem doidão mesmo. Então eu vou colocar um roxo... Deixa eu ver. Calma aí. Essa cor aqui, ó. Ih, garoto. Essa cor eu gostei, hein. Vai ficar essa cor aí. Tá. E eu quero um verde também, para dar uma cor bem doida mesmo. Aí, ó. Tá ficando... Tá quase o dinossauro do Coringa. Tá quase igual ao dinossauro do Coringa. Ok. E a terceira cor? Deixa eu ver o que vai mudar. Vai mudar as manchas ali na cabeça dele. Ahn... Vou colocar um branco. Não. Vou colocar um preto. Talvez. Deixa eu ver. Mudou mais alguma coisa? Não. Só está mudando a testa dele ali. Essa terceira cor, tá? É... Tá. Como é um dinossauro muito doido, a gente tem que colocar umas coisas muito doidas assim, ó. Gostei. 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 Esse verdezinho bem clarinho ficou bom. E agora vamos ver as manchas aqui, ó. Tem mancha de bola. Olha lá. Ficou bom, hein? Tem essa mancha aí de estampa de girafa. Tem estampa de leopardo. É... Tá. Essas estampas aqui não estão ficando muito legais não, hein? A padrão estava melhor. É, pessoal. Vou deixar padrão. E esse aí é o nosso dinossauro doidão. Cara, que eu nem sei o nome dele ainda, hein? É o Doidosauro? Não sei, não. Deixa aí nos comentários que nome a gente pode deixar pra ele. A gente pode dar a ele, na verdade, né? E... É... Bom. Vamos lá agora testar esse dinossauro. Esse save aqui que eu tô, pessoal. Esse save aqui que eu tô jogando está 100%. Já não tem nenhuma missão pra fazer. Mas a gente vai brincar um pouquinho com os dinossauros por aqui. Vamos lá. Essa aqui é a melhor área que tem pra você usar os seus dinossauros. Porque é uma área grandona. Dá pra você usar basicamente todos os dinossauros, né? Vamos lá. Vamos ver como ficou esses dinossauros maravilhosos, né? Deixa eu pegar um carro pra gente chegar rápido lá. Ahn... O carro que eu vou querer... Eu vou pegar uma van do... Olha o... Nossa! O Owen tem uma van, cara. Eu nem sabia. Vou pegar a van dele. E é bonita, hein? E é bonita a van do Owen. Gostei. Isso. Eita. Isso é difícil de pilotar, hein? A van, ó. O carro... Eita, nós. É um carro grande. Segura. Aê, boa. Sai da frente. Sai daí, Galimiu. Muito bom. Sai, gente. Sai, gente. Sai, 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 sai. Eu falo sai e fico atropelando. Os dinossauros. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou o nosso dinossauro de gelo. O nosso espinossauro de gelo, né? Calma aí. Primeiro o espinossauro. Calma aí. Eita, eu tenho que afastar um pouquinho aqui, senão não vai dar pra ver. Calma aí, gente. Deixa eu dar uma afastada, senão a gente não vê o nosso dinossauro de gelo. Ah, é. É, ficou bonzinho. Vai, lembra um gelinho. Vai. Ele tá um gelo metálico, né? Eu nem sei se existe isso. Mas ele tá um gelo metálico. Olha lá. Mas ficou bom. Ficou bom. Deixa eu usar ele aqui. Olha aí. Caraca. O ruim é que ele emite muita luz, cara. Ele reflete toda a luz. É o dinossauro de luz. Em vez de ser o dinossauro de gelo, é o dinossauro de luz. Olha só ele aí, pessoal. Eita. Calma aí. Que o carro tá na frente. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só a cara dele de bravo. Nosso dinossauro de gelo. Ficou bom, hein? Ficou bom. Comenta aí se você gostou do meu espinossauro de gelo. Aqui no caso, ó. Como ele tá com a cabeça do dilofossauro, ele consegue ter a habilidade de guspir aquele veneninho, ó. Só não tá acertando ali, né? Ah, agora acertou. Olha lá. Beleza. A gente só não vai conseguir subir pra pegar ali a missão, né? Dá pra gente arrumar briga aqui com os galimimos. Aê, muito bom. Segurando aqui, ele só joga a gusparada dele. Segurando B ele não faz nada. Apertando B duas vezes também não faz nada. Ok. Vamos, então, passear pelo parque dos dinossauros com o nosso espinossauro de gelo. E arrumar briga com o estegossauro. É, estego. Eu tô querendo brigar. Vem aí. Cai dentro. Cai dentro. Vem. Vem. Ih, você é fraquinho, hein? Você é fraquinho. Já perdeu a luta, já. Vem, 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 vem. Tô querendo brigar. Eita, me acertou, hein? Agora ficou bravo. Agora ficou bravo. Toma. Vai. De novo. Mais uma vez. Nossa, cara. O espinossauro, ele é muito forte. Ele dá dois ataques no estego e consegue já vencer o estegossauro. Beleza. Só que esse local aqui não tá muito bom pra mostrar a cor que ficou o dinossauro. Tá muito brilhoso, ó. Mas ele tem um azul na cor dele, que é aquele azul do gelinho, sabe? Não que gelo tenha cor azul. Na verdade, gelo é transparente, né? Mas como a gente vê aí nos desenhos animados que o gelo é simbolizado com o azul, né? Então a gente fala que o gelo é azul. Mas na verdade, o gelo é transparente, né? E a neve é branca. Ok. Olha só, acabei de pensar em uma coisa também, hein? Dá pra fazer o abominável dinossauro das neves. O abominável dinossauro das neves é boa. Toma essa aí. Será que dá pra sair pra fora? Não dá. Ele teria que ter a habilidade de ficar invisível pra talvez, quem sabe, a gente conseguir sair pra fora com o nosso espinossauro. Bom, vamos ver agora como ficou o dinossauro doido, né? O dino doido. Vamos ver como ficou ele. Dinossauro diferenciado. Que é o... Baryonyx, né? Olha lá. Ficou uma coisa bem doidona, cara. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem que ficar bem distante pra conseguir ver. Olha lá. Ficou um dinossauro muito doido, cara. Essa cor dele tá me lembrando alguma coisa, além do Coringa, né? Porque o Coringa tem essas cores aí na roupa dele, né? O cabelo verde e a roupa roxa. E a cara branca, né? Toma. Pisão em todo mundo. Pisão. Segura essa. Ah, dá pra me tretar com o espinossauro, ó. Vem. Vem, espino. Vem, espino. Você não falou que era forte? Vem. Falou que era fortão aí? Então pode vir. Cai dentro. Toma. Olha lá. É treta do dinossauro de gelo contra o dinodoido. O dinodoido venceu o nosso dinossauro de gelo, hein? Muito bom. Caraca, esse dinossauro ficou bonitinho, hein? Ficou um dinossauro exótico, né? Dinossauro exótico. Ah, ele também tá com a cabeça do... Ele tá com a cabeça do Velociraptor, né? Então, nesse caso, ele mantém o seu rugido, que é semelhante ao do Tiranossauro rex. Então, acho que ele consegue quebrar essa pedra ambar. Olha só. Vamos ver. É isso aí, ó. O Baryonyx também consegue quebrar pedras ambar, pessoal. Então, se você precisar quebrar pedra ambar, se você tiver o Baryonyx, dá pra quebrar com ele, tá? E, além disso... Deixa eu ver o que mais que ele manteve as características aí. É... Mais nenhuma. Só as características mesmo do Baryonyx. Vamos dar mais uma voltinha com ele aqui. Vem aqui, estegossauro. Eu vou te exterminar, estegossauro. Ih, foi rápido, hein? O Baryonyx também é forte, pessoal. Bom, pessoal, esse vídeo aqui foi a gente modificando aí os dinossauros aleatoriamente, né? Eu fiz aí o dinossauro de gelo, que, bom, ficou um dinossauro meio metálico, mas também um dinossauro de gelo, tá? Não deu pra fazer 100% um gelo, né? E também fiz o dino doido aí, um dinossauro bem doidão aí. Comenta aí se você gostou dos meus dinossauros. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!